Oi gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Janete e você está no canal Realidade Rural Tudo da Roça. Nós plantamos, colhemos, cuidamos de bichos, criamos, certo? Eu e Everaldo mostramos tudo da agricultura da Paraíba. E venham você também participar dessa grande família, certo pessoal? Bora lá que eu vou mostrar tudo para vocês. Quero mostrar aqui para vocês esse partido aqui de feijão macaça ou feijão de corda. O nome dele é feijão bastião. Ele é muito gostoso e eu tenho também nesse mesmo corte, que a gente fala corte de leirões, né? Temos o feijão chamado figo de galinha. Interessante, né gente? São iguais o feijão, mas os nomes diferentes. Não é interessante? Então deixa eu mostrar aqui para vocês que logo, logo a gente vai colher. Hoje Everaldo não veio porque foi atrás de trabalhadores e eu vim só fazer o vídeo. Olha como está, uma bênção de Deus. Olha, bem carregadozinho, né? Logo, logo vai ter colheta. E aqui eu quero mostrar para vocês a nossa agricultura, como está, ó. A gente faz vídeo mostrando coisas da roça, coisas simples, porque bonito é simples, né? E a gente faz cozinha no fogão a lenha, certo? E eu sempre faço uma comidinha do norte, que nós estamos falando do interior da Paraíba, em São Sebastião de Lagoa de Roça. E a gente gosta muito de, olha só, desse feijão. Esse aqui é o figo de galinha. Aquele que eu passei ali é o bastião. Se você conhece desse tipo de feijão, comente aí. Deixa um like para a gente, tá bom? Se vocês conhecem outro tipo também desse mesmo feijão, fala aí que tem vários tipos, vários nomes. Uns conhecem por corujinha, tem vários, vários. E vocês vão comentando. A gente responde a todos os comentários, certo? Olha isso, gente, como está. Andando aqui é uma beleza muito grande para a gente, ó. De ver toda essa plantação, como ela está. Olha isso. E também a gente mostra, quando a Everol está na lida da batata doce, eu mostro tudo para vocês. Espero que vocês continuem com a gente e compartilhem para os seus amigos, para os seus familiares. O que vocês mais gostam dos nossos vídeos, comentem aí. Gostaria de saber, certo? Olha isso. Se tem alguma coisa que vocês gostariam de saber da Paraíba, pergunte para a gente. Olha isso, gente, como está maravilhoso. Aqui é um clima quente e, graças a Deus, está sempre chovendo. Esse ano é um ano de bênçãos, de muita chuva. E até encheu a lagoa que fazia 11 anos que não enchia. E agora, graças a Deus, a gente está muito feliz por conta disso. E fica melhor para a criação, para tudo. Sem água, não dá para nada. Tem que ter água para criar, para cuidar. Mas é isso. Deixa eu mostrar aqui, ó. Muita gente prefere ele seco. E eu gosto dos dois jeitos. Tanto seco quanto verde. Tem gente que nem conhece ele verde. Diz, não, eu não conheço esse tipo de feijão. Acha difícil, diferente, né? O sabor. Eu acho o sabor dele muito bom. E nessa época aqui, o pessoal faz muito. Tem gente que faz arrumadinho com ele. As mulheradas daí, sabe o que é o arrumadinho. Certo? É um feijão. É para... Também existe o feijão tropeiro. Que bota tudo dentro. Arroz. Eu falo porque eu conheço, né? Eu já fiz em casa. Feijão tropeiro. É com esse feijão que faz. Esse feijão seco. Muito saboroso mesmo. E eu vou mostrar aqui, ó. Para vocês. Esta parte. E aqui nesse momento, eu quero pedir a vocês que se gostam do nosso cantinho. Dê um like também. Seja membro. Você que tem canal e quer nos ajudar. Seja membro do nosso cantinho. Tem um valor simbólico de cinco reais. Você dá por mês. E fica ajudando a gente a manter o nosso cantinho, né? Para nos ajudar. E também, se não gostar. Se não tiver cantinho, quiser dar um valeu de dois reais. Está aí embaixo do vídeo. Nos ajuda muito para poder estar comprando mais produtos para melhorar os nossos vídeos. Certo? E aqui, gente. Olha. A batata. A batata branca. Que o Geraldo plantou. Com os trabalhadores. Olha. Já está toda pegadinha. Certo? E ali nós vamos chegar em outro tipo de batata. Ó. Batata de vários tipos, né? Batata branca. Batata branca. Batata campina. E ali nós vamos chegar em uma batata rosinha. É uma batata diferente. Mas é muito gostosa também. Bem enxuta. Vou mostrar aqui para vocês. Já está toda pegada. Está bem próximo de ser colhida. Deixa eu ir lá. Mostrar para vocês. Então, pessoal. Se você chegou agora no nosso cantinho e não conhece, diz de onde vem essa agricultura. Aqui, mais uma vez, é do interior da Paraíba. Paraíba, terra boa, terra quente, produtiva. Viu? E a gente planta milho, feijão, batata doce. Todo tipo de... O que plantar dá. Aliás, é só uma questão de água, né? Olha, gente. Aqui é a batata rosinha. Que já está toda... Para ser aguada. Os expressores. É deste lado. E aqui a gente vai mostrando para vocês todo o nosso trabalho. O que é que a gente faz. E se Deus quiser, logo, logo, estaremos plantando mais e mostrando para vocês. Ali, do outro lado, é a campina. Lembra que a primeira que eu mostrei era batata branca? Essa, batata rosa. Rosinha. E ali eu vou mostrar a batata campina. Bora lá? Então, gente. Eu agradeço a todos que são inscritos. E quem não é inscrito, também eu agradeço. Porque, mesmo assim, os nossos vídeos estão crescendo. As visualizações. Mas seria bom que você deixasse sua inscrição. Não custa nada. E você pode ver outros vídeos. Aperte o sinuzinho preto. Que vai ficar... Sempre que eu fizer um vídeo. Que a gente fizer um vídeo. Vai vir para você a notificação. Certo? E aqui, ó. A gente está guardando essa parte de estrumbia. Que é para fazer outra plantação. Certo? Pronto, gente. Aqui, ó. Aqui é o... É a batata campina. E tem uma parte também ali, branca. Que eu já mostrei para vocês. Pronto. Vamos aqui mostrar essa parte aqui para vocês. E mais uma vez, gente. Vou mostrar aqui os pés de machixe. Olha, já tem bastante machixe. Bora lá mostrar aqui, ó. Está tudo completo, né? Feijão, macaca com machixe. É uma delícia, gente. Vocês não têm ideia do quanto é bom. É maravilhoso. Olha isso. Olha isso, gente. Tem gente que coloca dentro da carne. Ou dentro do feijão, né? E dá tudo certo. Olha só. Não é uma riqueza aqui para o agricultor ver que está tudo florescendo. Tudo já em ponto de colheta. Então, é isso. E mais uma vez, agradeço a todos que ficaram até o fim do vídeo. Tá bom? Muito obrigado. E muito obrigado a vocês que ficaram até o fim do vídeo. Muito obrigado de coração. E até a próxima, se Deus quiser, com mais conteúdo. Tchau. Até mais.